Música Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, Sesosa, Carautimor, Hamuto, Clima Nulo, Ressin e Arelaran, onde produz o subem fresco. Diretor-Geral Pecuária e Veterinária Carlos Antunes Amaral, a questão de ser mutu entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta no Ministério da Administração Estatal, Terça, onde cria coordenação com o ensino do Serviço Amuto e a área de agricultura no Serviço de Segurança Alimentar e o município de Sira, onde beneficia a comunidade. O objetivo é tocar o subem, para que ele responda mais sobre a deficiência de consumo de proteína animal geral, e, nesta parte, até agora, a produção de subem fresco, e, nesta parte, o consumidor é a indústria, nesta parte, a importação. Então, começa a lidar, para mais ou menos, sobre a resposta que estão a deficiência de consumo de proteína animal geral, e, nesta parte, segundo o ensino, o ensino faz atenção para a merenda escolar. Então, o programa, no ensino, para a secariedade produzida para o subem, então, nós vamos fornecer para a escola, sobre isso muito com o Ministério da Educação, a escola, para mais ou menos, e, nesta parte, distribui. Mas, bem, lá, o processo de saúde, e, nesta parte, antes de rolar, que era o timor, a introduz-se para a casa do subem, e, nesta parte, nós vamos fornecer o teste do bairro na saúde, nesta parte, 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 a produzir o suço bem fresco e a raio laran. Carlos Sartir agora dá-lhe se faz o processo de preparação para a construção e não sei se fosse o tempo de balança em laran. Nós conseguimos preparar a construção. Nós precisamos preparar a construção para fazer o suço em laran. Nós incluímos o suço bem, e o mínimo preparar a construção. E o mínimo preparar a construção é quase de 80 mil, e o mínimo preparar a construção é quase 400 mil dólares americanos para a construção. Hoje em dia a reforça vai ativar a raça, que nós temos técnicos de trabalho, que nós funcionários de casa vai ser executado, e nós alocamos para renovar, para mais ou menos a reforça do processo vai ativar o suço bem, e nós temos que fazer o incêndio que está alocado e concentrar o suço bem lá. Sim, a preparação é em 2024, além da preparação, a construção é fazer o desenho, e depois estamos no processo para a tubula e a construção. E a construção é depois, além da construção, nós temos que fazer a multiplicação de rana. e nós temos que fazer a construção de rana. Resíduos agrícolas. E depois, o agrícola, consum creativity, e nós temos que fazer resíduos. Fóreco, Então, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, a gente conserva o direito e a gente coloca para a desigualdade de deficiência de pessoas. A CIDADE NO BRASIL Chilva-se amém.